Agora, dentro do programa Somos Tocufans Rádio Show, as curiosidades do mundo do Tocuzatizu para você. Fala Tocufans, fala galera, aqui é Felipe Pina do projeto Somos Tocufans, estou com mais um quadro Tocurioso, trazendo sempre curiosidades do mundo Tocuzatizu para você. Estamos dentro da Rede Blast, uma explosão de conteúdo para vocês Tocufans, dentro do programa Somos Tocufans Rádio Show. E como vocês estão? Todo mundo com saúde? Isso é o que importa. Lembrando que amanhã a semana começa e não podemos esquecer de convidar a você se inscrever em nosso canal no Youtube. E se você ainda não conhece nosso canal, acesse youtube.com barra arroba Somos Tocufans, tem muita coisa legal para você assistir em nosso canal. Bem, no quadro de hoje iremos falar de um dos estúdios mais famosos no Japão. Este estúdio produziu Tocuzatizu do estilo Kaiju. O Tocurioso de hoje iremos falar da Daiei Filmes. O material usado nesse quadro foi extraído da Wikipédia. Daiei Filmes.co.limited foi um estúdio de cinema japonês, fundado em 1942 como Daiei Nippon Filmes.co.limited. Foi um dos maiores estúdios durante a Era de Ouro do cinema japonês do pós-guerra. Produzindo não apenas obras-primas artísticas, como Hashimon de 1950, de Akira Kurosawa e o Getsu de 1953. Mas também lançando várias séries de filmes como Gamera, Satoishi, Okai Monsters e fazendo os três filmes do Daimaijin de 1966. A Daiei Filmes foi um produto de esforço do governo para reorganizar a indústria cinematográfica durante a Segunda Guerra Mundial, a fim de racionalizar o uso de recursos e aumentar o controle sobre o meio. Contra um plano do governo de combinar todos os estúdios de cinema em duas empresas, Masaishi Nagata, um executivo da Shinkou Kinema, pressionou fortemente por um plano alternativo para criar três estúdios. Seus esforços venceram e a Shinkou Kinema, a Daiega e o braço de produção da Ninkatsu, os cinemas Ninkatsu, não participaram da fusão. Foram fundidos em 1942 para formar o Daiei Nippon Eiga Seisaku Kabushiki Kaisha, ou Daiei, para previar. O romancista Khan Kikushir viu como primeiro presidente, como Nagata continuando como executivo. Os estúdios da Daiei estavam localizados em Shofu, Tóquio e Izumasa, em Kyoto. Nagata tornou-se presidente em 1947 e, exceto por um breve período, em que foi expurgado pelas autoridades da ocupação, permaneceu nessa posição até 1971. Sob seu reinado, Daiei produziu Hashimon, de 1950, de Akira Kurosawa, e escreveu no filme Fast, onde ganhou um grande prêmio e se tornou o primeiro filme japonês a ganhar um prêmio internacional, apresentando assim o cinema japonês ao mundo. A Daiei também produziu Gate of Hell, de 1953, de Tetsu Teinosuke Kinogasa, o primeiro filme colorido japonês a ser exibido no exterior, ganhando um Oscar honorário de Melhor Filme Estrangeiro, e o Palma de Ouro, no Festival de Cinema de Cannes. A Daiei também produziu filmes renomados, como Yugetsu, de 1953, de Keiji Mozoguchi, e Sancho de Banlif, de 1954, bem como John Kiu, o Testamento de uma Mulher, de 1960, que foi inscrito no X Festival Internacional de Cinema de Berlim. Na frente popular, a Daiei também era conhecida por sucessos de filmes, por uma série de sucessos de filmes, como a série Saitoshi, estrelada por Shintaro Kaitsu, e a série Kemori Kiyoshiru, Sleep Eyes of Dead, estrelada por Haizo Ishikawa, e a série original Gameira, a trilogia do Darmaijin e a trilogia do Yokai Monsters. Daiei também produziu muitas séries de televisão, como Shonen Jet. Em seu auge, a Daiei apresentava talentos, como os atores Haizo Ishikawa, Shintaro Katsu, Kazu Hasegawa, Fujiko Yamamoto, Machiko Kiyo, Ayako Hakau, os diretores Kenji Mizoguchi, Kon Ishikawa, Haizuku Matsumara, Tatsuko Tanaka, Kenji Mizurumi, e o diretor de fotografia, Kazu Miyagawa e Fujiro Morita. Com outros estúdios de cinema, a Daiei tinha seu próprio time profissional de beisebol, na década de 1950, o Daiei Stars, que mais tarde se tornou Daiei em Unions. Essas equipes eventualmente se tornaram os fuzileiros navais de Shibalot. Sofrendo com a libertinagem de Nagata e um declínio de público em toda a indústria, a Daiei tentou se manter viva, juntando-se a Nikatsu para criar a Dainishi E-hai, mas acabou declarando falência em dezembro de 1971. O diretor de arte Yoshinobu Nishiyoka e alguns dos outros funcionários do estúdio fundaram a Eizu Kiyoto Produções. Outros membros desse sindicato, entretanto, conseguiram que Yasuyoshi Takuma, presidente da editora Tokuma Shoten, revivesse a empresa em 1974. A empresa continuou como produtora, fazendo apenas um pequeno número de filmes, alguns dos quais foram espetáculos de grande orçamento, como a coprodução internacional de The Ghost Master, de 1982, uma nova trilogia de Gameira, 1995, 1996 e 1999, e sucessos artísticos como Shao and Dance, de 1996. Os filmes do gênero como Pulse, de Kiyoshi Kurosawa ou Dare to Your Life, de Takashi Miyuki. Após o falecimento de Yasuyoshi Takuma, a Daiei filme foi vendida para Kadakawa Shotenpubushi.co. Em novembro de 22, o presidente Mahiko Kadakawa anunciou que a Daiei Filme Seou Filme Co. Limitada, em 2004, abandonou o nome Daiei e agora é conhecida simplesmente como Kadakawa Picture. Então é isso galera, ficamos com a curiosidade de hoje por aqui. Siga o projeto Somos Toku Fãs nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitch, Mixcloud, Youtube, é arroba Somos Toku Fãs, tudo junto. No Twitter, é arroba Somos Toku Fãs, o S e o T em maiúsculo. Não podemos esquecer que o projeto Somos Toku Fãs está nas ondas do rádio. Estamos na Rede Blast. Na sexta-feira, temos o Somos Toku Fãs Pareide, uma hora de música de Tokusatsu sem parar. No sábado, temos o Somos Toku Fãs Rádio Show, reprise do último domingo. E no domingo, edição especial e inédita do programa Somos Toku Fãs Rádio Show, sempre às 19h. Também temos a nossa rádio, a Toku Rádio Brasil, 24 horas de música de Tokusatsu. Procure Toku Rádio na CX Rádio e aproveite o melhor da programação de música de Tokusatsu. E por último, seja padrinho do Somos Toku Fãs. Apoia.se barra sou Toku Fãs. Temos valores a partir de R$ 4,00. Ou se você preferir, você pode nos fazer um Pix. Nossa chave Pix é somostokufãs.com. Sua ajuda é muito importante para a gente. Se você gostou do programa, mande um recado através do botão interagir nas plataformas da Rede Blast. Ou se você está vendo esse Toku Rioso em nosso canal no YouTube, deixe seu comentário. Sua interação é muito importante para a gente. Continuindo a programação do Somos Toku Fãs Rádio Show. Da minha parte é isso. E até a próxima semana. Assiste Deus permitir. E até a próxima semana. E até a próxima semana.